Olá, o governo lançou o sistema integrado de monitoramento e alerta hidrometeorológico da Amazônia. A ferramenta vai fornecer informações de monitoramento e previsão dos níveis dos principais rios da Amazônia Legal. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou com a imprensa sobre o novo sistema. Vamos ver. O senhor mesmo disse que essa ferramenta deveria ser extensa para todo o Brasil. Por que não? Dá para ter uma previsão de quando, então, vai ser implementada para todo o país? Porque sim, será, evidentemente, estendida. Os recursos que vocês viram para fazer esse programa são extremamente, eu diria, diante da tarefa do que representa, do avanço, de tudo que ele traz, inclusive em termos de poupar a vida, só para você ter uma ideia, esse sistema tem a condição de antecipar e talvez evitar essa tragédia que aconteceu recentemente com aquele barco que morreram duas dezenas praticamente de pessoas. Agora, nós dependemos de sensores, ou seja, nós podemos levar essa plataforma para o restante do país, mas como dizia o diretor aqui, o Rogério, depende de ter sensores, ou seja, de ter exatamente quem pegue no terreno as informações. No caso da Amazônia, nós temos 11 sensores, ou seja, a Amazônia tem bem mais sensores do que, digamos, as demais regiões. Agora, não há nenhum problema da nossa parte, e inclusive eu me disponho a fazer isso, que é de estender esse sistema de monitoramento para todo o país. Por quê? Primeiro, porque, como eu disse aqui, ele poupa a vida. Segundo, porque ele antecipa seca, tempestade, ele antecipa exatamente as condições de navegabilidade e ele também permite uma coisa fantástica, que você saiba qualquer tipo de enchente que afete alguma das cidades da Amazônia, aonde ela vai acontecer, o que é que vai ser alagado, inclusive com até duas horas de antecedência. Portanto, permitindo exatamente a defesa local retirar pessoas de barreiras, retirar de locais que vão ser alagados, fazer toda uma previsão que, em última instância, vai significar exatamente isso. Qualidade de vida, melhoria das condições, menos tragédia, menos sofrimento. E é também importantíssimo, é importante que se diga, em termos econômicos. Por quê? Porque exatamente com essa previsão você pode poder estabelecer para a enormidade das vias navegáveis, porque a Amazônia é praticamente floresta e água e os rios são os grandes meios de transporte. Vai poder você, exatamente, fazer uma previsão para melhorar as condições de navegação, ampliar a defesa civil e, obviamente, prevenir todo e qualquer desastre climático que venha a acontecer. Dá para ter uma previsão de quando chegará todo o país e o sistema? Eu espero que para o ano a gente, eu não vou dizer a você que conclua dentro de um ano, afinal isso aqui levou três anos para ser concluído. Para todo o Brasil deve levar algum tempo. Agora, a partir de para o ano você pode ter certeza que nós vamos estar ampliando esse sistema para o restante do país, sempre com a dependência que é preciso que existam sensores em número e qualidade suficientes para que o sistema rode. Ministro, por que mesmo com as tropas federais a violência no Rio avança, chegamos a 100 policiais mortos, a ação das tropas federais está sendo de fato efetiva, eficaz? Primeiro que as tropas federais não lideram essa operação no Rio de Janeiro. A liderança é da polícia. O que as forças federais fazem lá é apoiar a ação da polícia. Então, quem de fato faz o enfrentamento do crime e é quem tem treinamento e capacidade para isso são as polícias, as forças. Quando há necessidade de uma operação, elas atuam no sentido exatamente de permitir, por exemplo, que elas entrem em comunidades que não entravam antes, que você tenha mais de 60 bandidos que foram presos, que você tenha, por exemplo, um resultado extraordinário. Nas vias federais, que são as vias do entorno do Rio de Janeiro, a questão do roubo de cargas, ela voltou aos índices de 2015, ou seja, houve uma queda de aproximadamente 37% do roubo de cargas. E o próprio Roberto Sá, que é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nos disse que os índices de letalidade, quando comparados no ano passado com esse ano, eles estão em processo de queda. Portanto, em que pese a tragédia que representa a perda de policiais, mas a verdade é que os resultados começam a aparecer no Rio de Janeiro e cada vez mais eles vão ficar muito mais evidentes. Eu já hoje tenho informações de que o crime, por exemplo, organizado hoje no Rio de Janeiro, ele se encontra numa posição de não ter mais nenhum santuário, ou seja, onde não se entre, e também numa certa desorientação, porque ele não sabe como, quando, através da inteligência, nós vamos procurar, evidentemente, reduzir a sua capacidade operacional. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, também explicou como vai funcionar o sistema que vai monitorar os níveis dos rios da Amazônia. A manifestação feita pelo CIPAM, que é o responsável pela região amazônica, é onde se inicia esta ferramenta. É importante registrar que, associado a esta ferramenta que ora se disponibiliza, nós temos, através do Senad, do Ministério da Integração Nacional, o monitoramento climático e de todos os eventos, como também o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Semadem, convergem todas as informações para que possamos evitar catástrofes, para que possamos fazer alerta para as regiões que, eventualmente, venham a ser atingidas. Com esta ferramenta, ora produzida pelo Ministério da Defesa, nós estamos complementando um portfólio de informações que permitirá, cada vez mais, o aprimoramento, e, através da informação e da integração da mesma, que nós consigamos, a partir daí, ter a eficiência plena na gestão destes eventos climáticos. É importante, então, estender esta ferramenta para todo o país? Sem dúvida alguma. Entendemos que iniciar pela Amazônia, em face à complexidade da região, à extensão geográfica e à diversidade dos eventos climáticos ocorridos na Amazônia, sem dúvida, é um bom começo e que faz com que tenhamos a projeção de que o Brasil inteiro possa, cada vez mais, investir em tecnologia e em informação para estar preparado para as mudanças climáticas e todos os fatores em decorrência disto. Ministro, quanto mais de antecipação? Fala em horas, mais de quatro horas? Nós temos diversas ferramentas que permitem a antecipação. Ferramentas, inclusive, na esfera federal e em alguns estados já possuem também as suas próprias ferramentas, que previnem em, pelo menos, 12 horas que os eventos ocorram. É importante registrar que nós temos eventos como seca, como enchente, que geram deslizamentos. Portanto, cada evento tem a sua peculiaridade. Nós temos tido, por exemplo, eventos climáticos de extremas chuvas no sul do Brasil que conseguem ser alertados com pelo menos 12 horas de antecedência. Ministro, o sistema começa a funcionar hoje? Começa a funcionar hoje. É importante esclarecer que o CIPAM, o Ministério da Defesa, é que gerencia. O Ministério da Integração tem, através do Senad, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CEMADEM. Que tipo de ação o Ministério está tomando para essas 1.200, 1.300 cidades que estão decretando estado de emergência, tanto com a seca extrema, quanto com as enchentes? Nós estamos viabilizando, através do custeio de operações pipa para a chegada de carros pipa abastecendo mais de 3 mil localidades. São cerca de 7 mil carros pipa contratados pelo Exército Brasileiro, a partir de um convênio com o Ministério da Integração Nacional. Em paralelo a isto, obras de adutoras de engate rápido, como também obras estruturantes para que possamos olhar o hoje, mas projetar uma solução definitiva para o futuro próximo. Já no que diz respeito aos eventos de grandes chuvas e enchentes que geram pessoas, famílias desalojadas, que geram deslizamentos de terra, estamos de maneira muito rápida dialogando com os municípios atingidos para que as respostas possam acontecer. Liberamos nos últimos dias para o estado de Santa Catarina 20 milhões de reais, para o Rio Grande do Sul 30 milhões de reais, e para o Nordeste, os dois estados que foram mais afetados, no caso Pernambuco e o estado de Alagoas, já foram disponibilizados para Alagoas. 25 milhões só para a cidade de Maceió, mais 13 milhões ao estado, e 19 milhões para o estado de Pernambuco, para buscar não apenas o restabelecimento, mas também a reação e obras de reconstrução. Ministro, o senhor é natural da região e o senhor aqui mesmo mencionou o equilíbrio delicado do ecossistema. Como é que o senhor se coloca diante dessa polêmica da autorização de extração mineral na Renca? Acho que é importante, primeiro, esclarecer efetivamente as verdades e os fatos que foram criados a partir do decreto presidencial. Como já foi dito pelo ministro de Meio Ambiente e também pelo ministro de Minas Energia, o que está se fazendo é apenas a partir do decreto presidencial esclarecendo e regulamentando para que não hajam explorações minerais de forma ilegal e preservando-se todas as reservas ambientais, reservas indígenas, reservas quilombolas. Portanto, a garantia dada pelos ministérios responsáveis de que não haverá qualquer mudança ou qualquer abertura para novas áreas que representem uma eventual ampliação do desmatamento desta região. Ambientalistas dizem que é uma maquiagem, ministro, que não impede nada, não há nenhum dispositivo que diz que vai impedir o desmatamento, a poluição dos rios. Interpretação de um decreto presidencial, acho que o decreto me parece bastante objetivo na sua redação. O importante é que o IBAMA esteja estruturado para fazer a fiscalização e que nós possamos garantir para a região amazônica e para o Brasil um desenvolvimento sustentável, compatibilizando a agenda de responsabilidade ambiental com a necessidade do desenvolvimento. Música Música